Tati, mas temos que respeitar o nosso nicho, né? Vem cá, que a Tati explica. Lucinéia, querida, sim, nós temos que respeitar o nosso nicho. O Quai está contratando, sim, é uma grande oportunidade, ele está contratando para seis nichos distintos. O que acontece? Se o nosso conteúdo não é compatível com esses seis nichos diferentes, infelizmente, a gente precisa aguardar o Quai lançar uma campanha onde o nosso perfil se encaixe, onde exista uma compatibilidade. Se o seu nicho não são jogos, animes, notícia, filme e TV, música e esportes, infelizmente, você vai ter que esperar que o Quai lance uma campanha que seja compatível para você. E o Quai também está contratando o conteúdo de FTV, que é de filme, TV, série e programas variados. Esse ano, o Quai já contratou o motivacional, já contratou música, já contratou música uma vez, já contratou notícia, agora está contratando de novo. O Quai já contratou esse ano religião e gastronomia. O Quai já contratou?